Música Para você ligado no SportB, um forte abraço, muito boa noite, a partir de agora as emoções da Superliga Feminina de Vôlei, temporada 2019-2020 para você, Pinheiros e Curitiba, esse jogo vale pela oitava rodada da Superliga Feminina, vamos confirmar para vocês as escalações das duas equipes, primeiro o time da casa, o time do esporte Clube Pinheiros, está aí na tela para você, Liara, número 9, levantadora, depois 7, Sara Ellen, 11, Clarice, 16, Priscila, 15, Camila Paracatu, 5, Karina e 14, Alíbero, Ju, Perdigão, Sérgio Negão, é o técnico, jogadores do banco de reservas ali, a Lorena, a Kenia, a Erika, a Letícia, Lohaina, Pacchiardi e Daniela, jogadores à disposição do Sérgio Negrão no banco de reservas da equipe do Pinheiros, vamos confirmar o Curitiba, Curitiba com a Alejandra, número 15, Claire, número 1, Thalia, número 2, Sabrina, 12, Vivi Góes, número 10, Sara, número 14 e Aninha, Líbero, número 5, o Duda Nunes é o treinador da equipe do Curitiba, jogadores do banco, Vivi e Yasmin, Valesquinha, grande Valesquinha, Mayara e Ju Carrijo, o time do Curitiba para esse jogo. Vamos confirmar para você também a arbitragem de Pinheiros e Curitiba pela oitava rodada dessa Superliga Feminina, aí os árbitros na imagem para você, Flávio Campos de São Paulo, o primeiro árbitro, Danilo de Toledo de São Paulo, o segundo árbitro, a dupla de arbitragem apresentada para o telespectador do Sport TV. E os jogadores continuam aí no aquecimento, já já o início aí do primeiro set, está vendo ali a Camila Paracatu, número 15, uma das centrais da equipe do Sport Clube do Pinheiros, jogadores vão seguindo no aquecimento, está aí a jogadora de número 1, Clare, da equipe do Curitiba, você vai identificando aí as jogadoras de cada equipe para esse jogo de daqui a pouquinho. A Clare é uma norte-americana, jogou na última temporada no voleibol finlandês, quem foi buscar ela foi o Durval, foi observar, uma menina que tem um potencial bacana também, acompanha alguns jogos por aí, uma das três estrangeiras que a equipe de Curitiba tem, e também a colombiana levantadora Maria Alejandra. Essa aí tem muita história, né? Campeão Olímpico é Valesquinha, Valesquinha ainda em quadra, é sempre bom ver a Valesquinha atuando. São nove títulos de Superliga, Zé, fui fazer uma pesquisa, Valesquinha tem 14 decisões, talvez uma das jogadoras que mais jogou decisões de Superliga. Anselmo Caparica. É bom a gente ficar de olho aí no desempenho da Thalia, jogadora do Curitiba, ponteira, porque ela estava bastante gripada, inclusive era dúvida momentos antes da partida, fez um teste aqui para ver se tinha condições de ir para o jogo, foi aprovada no teste, se ela não tivesse condições a Vivi Brown entraria, mas a Vivi Brown vai ficar no banco de reservas e a Thalia está confirmada no time titular. Muito bem, o aquecimento terminado na quadra, já já é a apresentação das jogadoras. E você pode participar com a gente, como sempre, né? Como sempre você com a gente aqui, a hashtag Vôlei no EsporteV, manda sua mensagem para a gente, participe da nossa transmissão, na medida do possível a gente vai passando aqui algumas mensagens para o telespectador do canal campeão. Está aí, ó, Vôlei no EsporteV, você participando conosco, mandando a sua mensagem e a votação para melhor em quadra, vai pintar na sua tela o endereço para você votar aí, o troféu Viva Vôlei, esporte.v.com, barra, melhor do jogo, vote no troféu Viva Vôlei, escolha a melhor jogadora da partida entre Pinheiros e Curitiba. Jogadoras do Curitiba ali se cumprimentando, jogadoras do Pinheiros também, já já a bola subindo para o primeiro set. Lembrando sempre que na sequência tem mais vôlei para você, aqui na tela do seu canal campeão, partida entre Taubaté e Minas, com a narração do Jader Rocha e os comentários do Carlão. Todo o protocolo sendo cumprido no horário correto, né, porque o jogo está previsto para começar às 7 da noite, são 18 horas e 59 minutos. Jogadoras apresentadas ali a Clare número 1, vindo para o jogo está ali a número 2, a número 10 passando ali a Vivi Góes. Número 14 é a Sara, que vai na posição de oposta. Aí a Aninha número 5, uma das líberas da equipe do Curitiba, a outra é a Geórgia, mas a Aninha vai para o jogo, começando o jogo com uma líbera titular. É a apresentação do Esporte Clube Pinheiros. Ela é a Camila Paracatu, chegando para o jogo Priscila, número 14, ela é a Ju Perdigão, líbero. A outra, a Líbera, número 12, ela é a Letícia. A Ju Perdigão começa com uma líbera titular. Priscila chegando para o jogo, ele é a Ju também chegando na quadra, Carina, número 5 também, jogadoras do Pinheiros, já na quadra, já já a bola subindo aí para o primeiro set. Tudo pronto para o início do primeiro set. Sérgio Negrão, ele conferindo o posicionamento da sua equipe, vamos para o primeiro set, Pinheiros e Curitiba, o jogo de agora. Começando o saque, ele é a Clarice. Saque do Pinheiros, vamos para o início do primeiro set. Sacou o Clarice, está valendo, começa o primeiro set. Levantamento da Maria Alejandro, ataque pelo meio, bola já cai, primeiro ponto da equipe de Curitiba, 1 a 0. Já foi ali embaixo para salvar essa bola, Aninho, levantamento, ataque pelo meio de rede. Arredondou, ele botou para baixo, Vivi Góes, 1 a 0. Saque da Vivi. Sacou o Vivi Góes. Passa na mão, levantamento da Liara. Ele estava marcando uns dois toques ali, segundo ponto de Curitiba, 2 a 0. Ele marcou dois toques no levantamento, 2 a 0. Vivi Góes no saque. O Perdigão passe na mão, levantamento aqui para a planta, entrou quente para essa bola, Priscila para fazer o primeiro ponto do Pinheiros. Dois para o Curitiba, um para o Pinheiros neste primeiro set. Priscila é uma jogadora técnica, experiente, tem 32 anos, 1,80m, jogou em diversas equipes já, jogadora que prima pela técnica, agora utilizou o bloqueio da equipe de Curitiba. Saque da Camila, Paracatu. Bom saque da Paracatu, complicou a recepção, é ponto do Esporte Clube Pinheiros, que empata o jogo, tudo igual, 2 a 2 no primeiro set. Paracatu tem uma viagem muito forte, né? Uma jogadora que tem títulos pela base, chama a atenção, tem dois campeonatos mundiais e num deles foi o melhor bloqueio da competição. Paracatu é experiente também e tem um excelente saque. E o saque foi para cima da Thalia, agora forçou demais, jogou para fora, é ponto de graça para o Curitiba, 3 a 2. Primeiro set de jogo. O pessoal já começa participando na hashtag Vôlei no Esporte TV, o Marcelino Prestes lá em Ponta Grossa, no interior do Paraná, Selir Feitosa também com a gente, Dona Izete, Ana Flávia Castro, Eulícia Kert, o pessoal já mandando mensagem para a gente, 3 a 2 Curitiba. Bom saque, complicado o levantamento da Liara. Segurou bem ali, o levantamento para a ponta, entrou quente para definir Priscila, deu defesa, ela vem contra o ataque, Maria Alejandra faz o levantamento, o ataque lá no fundo, cobertura funciona. Liara fez o levantamento e inverteu para o ataque da Karina. Atacou para fora, Karina é ponto do Curitiba, quarto ponto, 4 a 2. A bola foi bem próxima à linha, a bola da Karina. A Karina ainda tem a chance de jogar como titular, depois da lesão da Ednara, aliás, uma pena, vinha jogando muito bem. Inclusive, o Pinheiros ganhou na primeira rodada da equipe do Sesi Bauru, com uma excelente atuação da Ednara, pena que ela se lesionou e a Karina vem jogando aí como titular. Bom saque da Sara, Liara faz o levantamento, dificuldade para tentar ali a Sara Ellen. O levantamento lá para a ponta, a Priscila passou lá no fundo, deu rali, lá vem contra-ataque, tem a chance o Curitiba, toca no bloqueio, vai para fora. Na definição da Priscila, é ponto do Curitiba, quinto ponto. Só confirmando aqui, a número 12 que atacou essa bola, a Sabrina. Liara faz o levantamento, a bola toca no bloqueio e vai para fora no ataque da Karina. Terceiro ponto do Pinheiros, no primeiro 7 e 5, Curitiba, três Pinheiros. A Karina é jovem de 21 anos, tem 1,79m, jogou em São Caetano também, jogadora que vem chamando a atenção pelo porte físico e como tem um potencial no ataque, muita potência no ataque. Saque da Karina, lá vem saque do Pinheiros, bom saque da Karina. Maria Alejandra faz o levantamento lá para a ponta, diagonal, linda defesa. Lá vem contra-ataque, Priscila, deu defesa lá no fundo, voltou para o Pinheiros, vai trabalhar. Liara fez o levantamento, linda defesa lá no fundo da linha. Contra-ataque do Curitiba, bom rali. Liara faz o levantamento, desceu o braço para virar mais uma equipe do Pinheiros. Pinheiros, virando com Sara Ellen, é ponto do Pinheiros. Sara Ellen muito bem nessa bola por trás, duas tentativas de contra-ataque da equipe do Pinheiros. Sara Ellen vem com tudo ali para a diagonal, depois de uma excelente defesa da Liberoninha. Karina no saque, 5x4, Curitiba, primeiro 7. Sacou Karina, bom saque da Karina para cima da linha. Maria Alejandra fez o levantamento, linda diagonal, que linda diagonal, botando para baixo. É a Sabrina que já jogou também como oposta, né, Eusébio? Jogou pela equipe de São Caetano, está na segunda temporada pela equipe de Curitiba. Ela que normalmente joga como oposta, está uma das mudanças que o Durval fez, o Duda, colocando ela na entrada de rede. Um belíssimo ataque na diagonal, mas fechado. 6, Curitiba, 4, Pinheiros, erro no saque. Agora erro no saque da Sabrina, ponto de graça para o Pinheiros, é o quinto ponto. Logo mais às 9h30 da noite aqui no Sport TV 2, tem a Superliga masculina Taubaté e Minas. É a Sara Ellen na imagem para você. Lá vem o saque da Priscila. Sacou Priscila, bom saque da Priscila. Maria Alejandra fez o levantamento, ataque veio do fundo, não definiu Sabrina. Lá vem o contra-ataque aqui para a ponta, Clarice. Atacou para fora a segunda arbitragem, a ponta do Curitiba. Já desperdiço a segunda oportunidade, né, uma com a Karina na saída de rede, agora esse contra-ataque no ataque para fora da Clarice. Bola realmente fora no ataque da Clarice, segundo a arbitragem, não tocou no bloqueio, sétimo ponto do Curitiba. Tava o ponto do Curitiba nesse primeiro set, 8x5. Bola vai caindo de repente, é um terror, né. Aí, Fábio, ó. Essa bola passando rasante em cima da Sara Ellen também, passando rasante em cima da Sara Ellen também, complicou a visão. É, Ju Perdigão recebeu o levantamento da Liara, veio do fundo, pisou na linha a Karina. Invasão de linha dos três, nono ponto do Curitiba, 9x5. Já é o quarto erro da equipe do Pinheiro, vai parar o Sérgio Negrão, porque a sua equipe começa esse primeiro set cometendo alguns erros, sem muita necessidade, né. Toque na linha, vamos tentar ouvir o Sérgio Negrão. Senão você fica assim, puta, vou invadir, vou invadir, não. Já vem longe, tem perna para isso, vem lá. Quero um pouquinho mais de tenacidade na coisa que a gente está fazendo. A gente está fazendo meio burocrático a coisa, esperando. Não, vamos vir para cima. Tuas bolas primeiro adotam baixas, acelera isso. E aquela bola assim, a Alejandra, ela joga aberta, não ajuda nessa. Então, a jogada é essa, a fome não tinha a bola baixa. Vai, 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 por favor. O Sérgio pediu um pouquinho mais de convicção aí na nossa recuperação da imagem, da nossa equipe, ficou claro. Normalmente houve a invasão da Karina, mas pediu um pouco mais de postura ali, né, de ter um poder de convencimento ali. Busquei até o significado de tenacidade, qualidade, estado ou condição do que é tenaz. Resistente ou difícil de partir, ou seja, firmeza, muita firmeza. A bola está em jogo. O levantamento da Leara desceu, o braço ali é ponto do Pinheiros. A gente ainda aprende aqui, né, Zébio, tendo aula aí de português com o Sérgio Negrão. Mais uma bola por trás, né, recepção do Pinheiros, trabalhando bem, dando condição para que a Leara trabalhasse nessa bola china com a Saraeli. 9 e 6, Curitiba. Maria Alejandra faz o levantamento. Atacou o Vivi Góes, atacou para fora, é ponto de graça para o Pinheiros. Sétimo ponto da equipe de São Paulo, 9 a 7. Saraelen, bom saque da Saraelen. Maria Alejandra na dificuldade, disputou com a Camila Paracatu. Bola toca no bloqueio, amortece contra o ataque do Pinheiros. Leara faz o levantamento para a Leara, toca no bloqueio, cobre a levantadora, Leara. O ataque veio do fundo, deu defesa, a cobertura funciona, trabalha o Curitiba, levantamento para a ponta. Tem um ponto de agorão muito curta, Thalia, né, ficou difícil para ela. Como o Caparica trouxe, né, está com uma gripe, de repente uma condição um pouco diferente, né. exigido ali nessas duas bolas na entrada de rede, Thalia. Acabou forçando demais, a bola nem passou nesse ataque na entrada de rede. E aí o Duda Nunes deu uma paradinha no jogo, vamos tentar ouvir o Duda. E a mão de fora da Leara, não é uma boa bloqueadora de mão de fora, tá. Para o meio da quadra não, porque elas querem jogar isso, de tabela para lá. Então a gente consegue jogar. Traz nessa passagem agora 7, para ter os 4 atacantes. 7, fundo 1, a pipe e a bola na ponta com a 7, tá. Tá, vamos embora, vai, vai, vai. Vai, galera. A bola mais colada na antena, não traz muito para a paralela, tenta buscar um pouco mais adequada, até porque ela não conseguiu para a bola. Tão uma acompanhadazinha, então a pipe sai bem, a Thalia sai bem. Se ela segurar, porque abrir um pouco, pode ser a 7, tá. E aquela conversa com a Maria Alejandra, levantadora, hashtag vôlei no Esporte TV, José de Freitas. Lá da minha querida Duque de Caxias. Na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, região metropolitana. Patrícia com a gente, a Letícia Werneck, o pessoal participando aqui conosco. Maria Alejandra faz o levantamento, o ataque veio do meio fundo. Foi bloqueada a Sabrina, é ponto do Pinheiros, que empata o jogo, tudo igual, 9 a 9. O primeiro ponto de bloqueio da equipe do Pinheiros é a Camila Paracatu. Fechou bem nessa bola pelo meio fundo, a Maria Alejandra tentou jogar ali pelo meio fundo. Bloqueio da Paracatu. 9 a 9. Sara Ellen, mão sagra da Sara Ellen. Maria Alejandra lá pra ponta. Thalia. Trocante pra virar essa bola, Thalia tocou no bloqueio, foi pra fora, é ponto do Curitiba, 10 a 9. Fazendo o que o Duda pediu ali, depois de parar o jogo, essa equipe tenta usar a mão de fora e falou especificamente da levantadora Liara. Liara, desculpa. Tentar jogar ali por cima dela, no bloqueio triplo na frente da Thalia. Maria Alejandra no saque. Sacou a Alejandra. Liara faz o levantamento, Paracatu toca no bloqueio, vai pra fora, é ponto do Pinheiros, tudo igual, 10 a 10. E sempre com essa bola por trás, não tem a Paracatu, não tem a Sara Ellen, estão se dando bem. Essa bola ali por trás. É o terceiro ponto da Paracatu no jogo. Liara no saque, dá o saque. Maria Alejandra faz o levantamento, ataque, não sei se passou essa bola, tá valendo. Maria Alejandra. Desceu o braço pra virar o pocho Sara. Fiquei na dúvida também se essa bola teria tocado só na rede. Na arbitragem deu o que tocou no bloqueio, portanto o jogo seguiu. Quem fez o ataque, ele foi a Sara. Caiuatinha na paralela em cima da Clarice. 11 e 10. Um ponto a vantagem do Curitiba nesse primeiro set. Thalia. Descou o corredor, a Thalia. Liara faz o levantamento. Desceu o braço, não conseguiu definir. Clarice lá vem, contra-ataque do Curitiba. Toca no bloqueio, vai pra fora. No ataque da B. Décimo segundo ponto de Curitiba, 12 e 10. Que defesa da Aninha. A Aninha tem uma história muito bacana de superação. Deixa eu contar um pouquinho dessa Líbero. Pequena só no tamanho, porque é gigante, né? História de vida. Fez uma bela defesa ali na paralela. Permanece no saque, Thalia. 12 e 10, Curitiba. Donda. Pra Vivi Góes fazer a bola de cheque. Décimo terceiro ponto do Curitiba, 13 e 10. 13 e 10. Thalia Monsac. Liara fez o levantamento aqui pra ponta. Carina bloqueia, amortece. Contra-ataque. Alejandra faz o levantamento. Sara. Já teve toque no bloqueio ali, né? A gente tocou na rede. É, o bloqueio tocou na rede. O ganho da equipe do Pinheiros. Falar rapidamente da Aninha. A Aninha teve uma lesão nos dois joelhos, né? Gravíssima. E quem ajudou a Aninha foi uma das Líberos, que até a Superliga passada ainda jogava. Foi a Arlene. E a condição da Arlene pra que ela... Pra ajudá-la era que ela virasse Líbero. Por incrível que pareça, a Aninha era atacante. Não sai do saque a Thalia. Liara faz o levantamento. Karina agora foi pra diagonal. Péssimo primeiro ponto do Pinheiros. Nesse primeiro sete, 14 Curitiba, 11 Pinheiros. Você ligado no esporte, vem todo o Brasil com a Superliga Feminina. 9 e meia do ano tem a Superliga Masculina Taubaté e Minas. E o ataque cheio de energia da Karina. Clarice. Saque da Clarice. Aninha, passe na mão. Levantamento da Alejandra. Desceu o braço pra virar a Sara. É ponto do Curitiba. Desculpa, hoje é bem no ataque. A Sara na canhotinha ali. Na paralela. Bom trabalho da Aninha na recepção também. Saque da Clarice lá do fundo. A bola flutua demais. A hora cai na frente. Bom trabalho da Aninha. E a Sara Ellen. Sara, desculpa. Vindo na paralela. Capareca. Alteração aí. Saiu a Vivi Góes. E entrou com a número 6, a Vivi Brown. Troca das Vivis, né? A Brown vem pro jogo e a Góes vai dar uma descansada. Saque da Vivi Brown. 15 e 11 pro Curitiba. Sacou a Vivi Brown. Bom saco pra cima da Priscila. Que trabalho de levantamento da Aliara e a combinação com Camila Paracatu. Bola linda. Bola linda. Bola... Porque o levantamento tava um pouquinho mais próximo ali da entrada de rede. Ela fez um tempo atrás o passe da Pri. A Priscila faz um passe mais fechadinho. A confiança que ela tem na Camila Paracatu. Praticamente sem ninguém ali na frente dela. A linha recebeu. Alejandra faz o levantamento. Dificuldade pra Sara. A cobertura funcionou. Tem a chance aí o time do Pinheiros. A bola acabou passando. Toquinho de leve da Camila Paracatu pra fazer o décimo terceiro ponto do Pinheiros. 15 e 13. Um pouquinho de sorte também. Boa defesa da Aliara. O levantamento ficou... Deu dúvida se a Priscila iria ou se a Paracatu. Um ataquezinho à meia-força, despretencioso. Teve um desvio na fita ali. Vencendo o sistema de defesa da equipe de Curitiba. Paracatu no saque. Um saque. A bola parou na rede. Passou. É ponto do Pinheiros. Décimo quarto ponto. 15 e 14. Donizete pergunta aqui, família de Jaguaré, no Espírito Santo, se tem alguma estrangeira nesses dois times. Tem sim, né? Tem sim. Tem duas pela equipe de Curitiba. Uma norte-americana, a Clare, número um. E tem a levantadora, Maria Alejandra, que é da Colômbia. Na equipe de Curitiba. Paracatu quase pisa na linha na hora do saque. Acabou jogando pra fora. Décimo sexto ponto de Curitiba nesse primeiro sete. 16 a 14. Eusebio. Dica, Caparica. Entrando a Ju Carrigio e a Valesquinha na equipe do Curitiba. Tanta inversão de 5 e 1, né? Entrando Ju Carrigio e Valesquinha aí na equipe de Curitiba. Bom saque. Liara faz o levantamento. Desceu o braço, não conseguiu derrubar a bola. A Priscila lá vem contra-ataque. Bola toca no bloqueio e vai pra fora. É ponto de Curitiba. Décimo sétimo ponto. 17 a 14. É o quarto ponto da Sabrina já. Você vê que a Valesquinha é mil e uma utilidade. 43 anos. História do nosso esporte também. Valesquinha é uma das grandes campeãs olímpicas. Essa nove vezes campeã da Superliga. Como eu disse no início da transmissão, talvez uma das jogadoras que mais tenha jogado finais, né? Decisões de Superliga. Ju Carrigio no saque. Bom saque. Liara trabalha o levantamento lá pra ponta. Dificuldade da Karina. Ela vem contra-ataque de Curitiba. Ju Carrigio fez o levantamento. Que habilidade pra virar mais uma Sabrina. Começa a aparecer e muito bem no jogo a Sabrina é mais um ponto de Curitiba. E dessa vez não precisou nem de encarar o bloqueio. Uma meia batida. Observa bem que a Sara Ellen não pulou no bloqueio. E aí desconfigurou totalmente a defesa da equipe do Pinheiros. Que normalmente é muito bem armada pelo Sérgio Negrão. Parou o jogo Sérgio Negrão. Vamos ao vivo. Ouvimos um pouquinho do Negrão e do Sérgio Negrão. Com a gente também na Hashtag Vôlei no Esporte V. A Lúcia Jobim. Cida Miodutski. Te desafio a falar esse Miodutski. Ah, Fabinho, te peguei. Miodutski. Cláudio Ferreira com a gente. Eunice também. Todo mundo participando aqui na Hashtag Vôlei no Esporte V. 18 Curitiba, 14 Pinheiros. Ju Carrigio no saque. Sacou a Ju. Bom saque no corredor. Complicou a recepção. Bola voltou de graça. Ju Carrigio trabalha o contra-ataque. Valesquinha. Deu defesa. Tem a bola o Pinheiros. Que ataque da Karim. Espetacular. É o que faz a Clarice ali também na defesa dessa bola de contra-ataque da Valesquinha. Deve essa chance pra Karim colocar no chão. Lorreina com a número 13. A Erika com a número 10. Entram em quadra. Saíram o Liara e a Karim. Agora o Sérgio Negão faz a sua inversão de 5-1. Sabrina recebeu. Ju Carrigio, Valesquinha virando pelo meio. Mais um ponto do Curitiba. Décimo não no ponto de Curitiba. 19 e 15. Ele tem oportunidade. Quando tem a Valesquinha no jogo, mesmo entrando na inversão, a gente vai ver que ela fica pelo meio. Chutadinha ali com a Ju Carrigio. Muito bem executada. Tinha um duplo bem grande ali na frente dela e encarou. Sabrina. Bom saque da Sabrina. Bloqueia a Mortece. Lá vem contra-ataque de Curitiba. Ju Carrigio faz o levantamento. Dificuldade. Tava marcada por ali, mas foi bem pra largada. No categoria, Thalia. Bem, Thalia, nessa bola. Ela mesma pega o primeiro toque. Não abriu suficientemente pra atacar confortável. E a largadinha na frente ali da Juju. Bloqueia tava bem montado ali. E agora erro no saque. Erro no saque da Sabrina. Ponto de graça aí pro Pinheiros. Vinte a dezesseis. Quatro pontos de vantagem pra equipe de Curitiba no primeiro sete. Sara Ellen. Saque da Priscila. Sacou Priscila. Bom saque da Priscila. Ju Carrigio faz o levantamento. Não definiu. Não botou no chão. Clé, lá vem contra-ataque. Clarice. Deu defesa. Ju Carrigio. A Minha teve que levantar lá pra ponta. Que ataque espetacular da Thalia. A equipe do Pinheiros vai ter que se organizar melhor no bloqueio. Essas bolas na entrada de rede. Tá muito bem. Voltou a defender bem essas bolas de ataque. Mas você vê que era um bloqueio triplo, mas desconfigurado. Vai ter que se agrupar melhor. Porque essa bola na entrada de rede, o bloqueio tá vacilando. Pois não, Caparica. Vivi Góes de volta à quadra. Vivi Brown foi pro banco. Troca de centrais. Clarice. Deu defesa. Contra-ataque. Ju Carrigio tem a chance. Thalia bloqueia. Amortece. Cobre o Pinheiros. Lá vem contra-ataque. Atacou lá no fundo. Deu defesa. Ju Carrigio faz o levantamento. Vale. Esquinha. Aproveita o contra-ataque. Vigésimo segundo ponto de Curitiba. 22 a 16. A inversão do 5 em 1 vai funcionando bem pelo lado de Curitiba. Segundo ponto de ataque da Vale Esquinha. Nessa bola china. Ali foi muito bem executada pela Ju Carrigio. José Bioma. Desfez agora a inversão técnico. O Sérgio Negrão. Liara e Karina de volta à quadra. Retornam para o banco. Lohaina e Erika. Clé. Olha o saque da Clé. Liara faz o levantamento. Tacou bem ali a Sarah Ellen para fazer o décimo sétimo ponto do Pinheiros. 22 a 17. Agora é o momento do Pinheiros tentar arriscar um pouco mais no saque. A diferença no placar é de 5 pontos. Uma vantagem considerável da equipe de Curitiba. Tentar arriscar um pouquinho no saque se tiver alguma pretensão nesse primeiro set. A Sabrina não conseguiu salvar. Ali é o saque agora da Sarah Ellen. Sacou o Sarah Ellen. Bom saque da Sarah Ellen. Passe não foi legal. Passe não foi legal. Décimo oitavo ponto do Pinheiros. 22 a 18. Passe da Thalia. Quarto ponto da Sarah Ellen. Primeiro dela de saque. Já o terceiro ponto de saque do Pinheiros. Sarah Ellen que tem esse saque bastante rasante ali na diagonal. 22 a 18. Sarah Ellen permanece sacando. Forçou lá no fundo. Thalia recebeu. Ju Carrijo. Que trabalho espetacular com a Vivi Góes. Bem na recepção a equipe de Curitiba. Olha o que faz a Thalia. Bota nas mãos ali da Ju Carrijo. Deixa a Vivi Góes na boa para fazer mais um ponto de ataque. Caparica. E desfez a inversão agora. Alejandra e Sarah de volta à equipe do Curitiba. 23 a 18. Maria Alejandra no saque. Sacou a Alejandra. Riara fez o levantamento. Olha o bloqueio. Pegando o ataque da Karine. É ponto de Curitiba. 24º ponto. 24 a 18. 7 pontos para a equipe de Curitiba. No quarto ponto da Vivi Góes. Acompanhou bem essa bola pelo fundo meio. Ela volta. Ela vai para a entrada de rede. Que era uma distância menor. Depois volta ali. No ataque de fundo meio da Karine. Maria Alejandra. Bom saque. Liara faz o levantamento. Clarice na diagonal. Deu defesa. E ótima defesa da Thalia. O levantamento veio do fundo. Atacou e tocou no bloqueio. A Sabrina. A bola foi para fora. Está fechado o primeiro set. Vitória de Curitiba 25 a 18. Curitiba tem 1 a 0 no jogo. Daqui a pouquinho as emoções. O segundo set para você. Sport TV. Somos todos campeões. Sport TV na comentária da Superliga Feminina Ginásio do Esporte Clube Pinheiros em São Paulo. Primeiro set tem o Curitiba. 25 a 18 para a equipe de Curitiba. 1 a 0 no jogo. Contra a equipe do Pinheiros. Vamos dar uma olhada aí já já nos números do primeiro set para você. Se liga aqui no Sport TV. Acompanha a Superliga Feminina. Lembrando que logo mais tem a masculina a partir de 9 e meia da noite. Jogo do Taubaté com o Minas. Os números do primeiro set. 25 a 18. Curitiba pontos de saque. 3 a 1 Pinheiros. Pontos de bloqueio. 2 a 1 para Curitiba. Pontos no ataque. 18 a 8 Curitiba em erros do adversário. 6 a 4 Pinheiros. O primeiro set durou 23 minutos e 58 segundos. E a equipe de Curitiba levou a melhor, Fabi. 25 a 18. Foi um primeiro set muito bem jogado pela equipe de Curitiba. Arriscou um pouquinho mais no saque. Criou bastante dificuldade para a equipe do Pinheiros. A equipe que vinha embalada. A gente chamou atenção para a quantidade de sets que jogou. A equipe que vem de um ritmo muito grande. Mas sentindo aí esse início de partido. Ainda não conseguiu se estabelecer bem na defesa. Que é um fundamento que a equipe do Pinheiros é tradicionalmente conhecida. E vem bem nessa Superliga também. Mas o bloqueio da equipe do Pinheiros acabou deixando as ponteiras curitibanas muito livres. Conseguindo rodar bolas ali pela entrada de rede. Isso acabou se destabilizando um pouquinho a equipe de São Paulo. Mas a tendência, né, José? A gente já falava aí no início da transmissão. É que seja um jogo equilibrado. Os dois times do mesmo nível, digamos assim, técnicos. Mas um excelente primeiro set da equipe do Curitiba. Curitiba que começa no saque no segundo set. Thalia preparada para sacar. Está valendo o segundo set. Sacou o Thalia. Um saque da Thalia. Teve que correr aliada para fazer o levantamento aqui para a ponta. Karina tocou no bloqueio e vai para fora. Tocou na Sabrina. Um a zero, Pinheiros. Duas mensagens para você aqui. A Ninha Pires está dizendo. Fabi, retornei ao vôlei agora com 42 anos. Está muito feliz por motivos da idade e do joelho. Está tentando ser líbero. Diz que você é uma inspiração para ela. Ah, um abraço para a Ninha. É, que bacana. A gente tem a Valesquim. Está com 43. Tem jogo ainda. Tem vôlei ainda, viu, Ninha? Pegou dois toques da Maria Alejandra. Primeiro árbitro pegou dois toques da Maria Alejandra. E foram, né, Eusébio? Bem marcado aí. Foram dois toques realmente para a levantadora colombiana. Olha lá. Baracatu no saque. Dois a zero, Pinheiros. Bom saque da Camila. Maria Alejandra. Sara. Voltando para baixo para fazer o primeiro ponto de Curitiba nesse segundo set. Dois a um para o Pinheiros. Tem uma mensagem para você do Anselmo também, Fabi. Perguntando quando você vai voltar a jogar, hein? O melhor de todos os tempos. Só que não vai rolar. Voltar a jogar não vai rolar. Obrigado pelo carinho, Anselmo. Galera de Fortaleza. Tem grandes amigos lá em Fortaleza. Vamos voltar a jogar. Está complicado. Está difícil até bater uma bolinha, viu, Zébio? Faz tempo que eu parei de jogar e nunca mais tive essa chance de bater uma bolinha com a galera. Porque acabou, acabou, né? Encerrei a carreira, fica complicado brincar, bater bola. Porque muito tempo isso já fora de forma, eu diria, viu, Zébio? Isso aí, a Sara, ela virou essa aí. Três a um para o Pinheiros nesse segundo set. Saque da Karina. Bom saque da Karina. Para cima da Sara. Maria Alejandra faz o levantamento de dificuldade para virar. A cobertura funcionou. Lá vem contra o ataque do Pinheiros. Tem a chance Clarice. Deu defesa. Aninha. Fiz o levantamento. E que levantamento para o ataque da Sara. Deu defesa lá no fundo. Lá vem contra o ataque. Está parado. Já marcou dois toques ali do time de Pinheiros. Dois toques da Liara. Utilizando o mesmo critério que ele utilizou o levantamento da Maria Alejandra. Perde um bom contra-ataque a equipe do Pinheiros. Está a repetição. O Sérgio Negrão não gostou dessa marcação não, viu, Zébio? Eu também achei exigente, viu? Foi exigente. Foi rigoroso. Três, dois. E a Ara. Olha que levantamento para o ataque para fora da Karina. É ponto de graça para o Curitiba. Tudo igual, três a três. Ficou no mano-a-mano de marcação de bloqueio ali a Clare. E o ataque para fora da Karina. Sara. Bom saque da Sara. Ju Perdigão fez o levantamento ali. Aliara atacou firme Sara Ellen. No sexto pão da Sara Ellen, ao lado da Camila Paracatu, são as principais pontadoras do Pinheiros. Coincidentemente, as duas estão atrás. Quatro a três. Priscila. E no saque da Priscila. Ponto de graça para o Curitiba. Tudo igual, quatro a quatro. Lá em Barra do Garças, o Mato Grosso, Wesley Braga conosco também. Adriana Patrícia Guido, também ligada no Sport TV. Bruno Martins. Grande participação aqui do telespectador. Etienne Santana, Eliana Garkox e o Pedro Neves Batista. Quatro a quatro. Saque bem no fundo. O levantamento lá para a ponta. Que diagonal. E que defesa da Aninha. Ela vem contra o ataque Curitiba. Sabrina deu defesa. Liara faz o levantamento. Que bloqueio. Que bloqueio espetacular. Pegando o ataque da Sara Ellen. Bloqueio da Thalia. Vamos rever? Que bola linda. Como trabalharam bem as duas Libros. Olha a defesa da Aninha na primeira ação. Depois a Juju. Perdigão também faz uma excelente defesa. E depois Thalia fechando a porta da Sara Ellen na paralela. Cinco quatro Curitiba. Bom segue da Sabrina. Tentou a bola de segunda. Tava ligada a Clé. Tentou a de segunda. Aliara a Clé ligadíssima para fazer o sexto ponto de Curitiba no segundo set. Não jogou bem o primeiro set. A equipe do Pinheiro. Já não começa bem esse segundo também. Acho que essa bola nem passou. Vai fazer a alteração do técnico Sérgio Legrão. Perdão, Eusébio. Pois não, Caparino. Entrou a Erika aí, ó. Com a número 10. Aliara deixou a equipe. Trocou de levantadora. Seis a quatro. Hum, a bola nem chegou na Erika, né? Saco em cima ali. Gaju Perdigão complicou a recepção. É ponto do Curitiba. Sete a quatro. Olha só. Juju Perdigão ficou numa furada danada. A bola caindo. Não consigo botar em jogo. Se desculpou imediatamente. Bom saque da Sabrina. Juju Perdigão. Erika faz o levantamento. O ataque da Sara Ellen parou no bloqueio. Thalia de novo. Que segundo sete também bem jogado pela equipe curitibana. Foi a Thalia que pegou um bloqueio duplo. A equipe de Curitiba entendeu por onde estava se dando bem a equipe do Pinheiro, né? Pelas duas centrais. Especificamente nessa bola por trás ali com a Sara Ellen. Bom saque da Sabrina. Juju Perdigão. O levantamento. Toca no bloqueio. Cobertura funciona. É da Priscila. Clarice não derruba. Lá vem contra-ataque. Maria Alejandra. Trabalhou muito bem com a Clare. É ponto. Da equipe de Curitiba. Não no ponto. Boa jogadora essa Clare. Boa jogadora essa Clare. E aí a gente está custando para rodar. No ano que vem para a gente organizar aqui. O problema é que a gente está no meio da competição, né? No meio da Superliga, né? Não tem que arrumar uma data, né? Os amigos da Fabi contra os amigos do Nauber. Já pensou? Érica faz o levantamento, olha para a ponta. Clarice deu defesa da linha, voltou limpa. Érica, Clarice, bloqueio! Maria Alejandra é ponto do Curitiba 10 a 4. O terceiro ponto da equipe de Curitiba de bloqueio nesse segundo set. Mais uma boa defesa da linha que vai brilhando a Líbero de Curitiba. Raparica! Saiu a Clarice com a número 11 e entrou com a número 17 a Isabela Pacchiardi. Entrou para o jogo. Érica faz o levantamento, jogou para fora a Karina, mas deu um apagão no time do Piero. Décimo primeiro ponto de Curitiba, 11 a 4, 7 de vantagem. Pois é. Diga, Caparico. E por isso mesmo vai trocando bastante a equipe, o técnico Sérgio Negrão. Agora entrou a Lorreina no lugar da Karina. É com o passo na mão. O time do Piero está tendo problemas com a recepção na mão. A desperdição é na tomada de decisão que vai se enrolar na equipe do Piero. Sabrina, bom saque. Para cima ali da Priscila. Érica faz o levantamento, Lorreina. Ataque no bloqueio, cobre Lorreina. Érica, ajeita o levantamento lá para a ponta. Deve o defesa da linha. Cléia toca na bola. Thalia jogou para fora. Não tocou em ninguém, não. O ponto do Pinheiros é o quinto ponto. Apenas o segundo erro cometido pela equipe de Curitiba. 11 e 5. Aí, ó. O ataque da Thalia não toca mesmo, né? Passa limpo, limpo. Está dizendo ali, ó. A Saraely não tocou, não. 11 e 5. Saraely sacou. Aninha. Alejandra faz o levantamento. Thalia derruba mais uma. Décimo segundo ponto de Curitiba. 12 e 5. Você vê que as jogadoras de extremidade, né? Da entrada de rede da equipe de Curitiba. Estão se dando muito bem. O queio do Pinheiros não conseguiu ainda se ajustar para essas bolas mais altas na entrada de rede. Saque da americana Clé. 1,98m de altura tem a Clé. Érica faz o levantamento. O Pacchiardi não derruba. Ponto de Curitiba. Quarto toque. Essa bola da Pacchiardi não passou. 13 e 5. Oito pontos de vantagem. Clé. Érica. Pacchiardi. Agora ela botou para baixo. Buscou o corredor para fazer o sexto ponto do Pinheiros. Apenas o quarto ponto do Pinheiros em ataques nesse sétimo. Apenas seis. Dois foram em erro de Curitiba. E houve uma invasão ali. Nossa imagem pegou bem. Invasão cometida pela Thalia. Não tem erro, né? Alejandra faz o levantamento. Acabou muito bem ali com a Vivi Góis. É ponto de Curitiba. Décimo terceiro. Décimo quarto ponto de Curitiba. 14 e 6. Tirou da Pacchiardi. Entre o braço da Pacchiardi e a vareta. Maria Alejandra no saque. A levantadora colombiana da equipe de Curitiba. Sacou a Alejandra. Bom saque lá no fundo. Érica faz o levantamento. Que ataque legal da Lohaina. Foi a Lohaina? Não, não foi a Lohaina não. Foi a Lohaina. Até a Sara. Não, não. É a Lohaina mesmo. É a Lohaina. Ela que entrou. 20 anos de idade. 1,85. Ela foi a melhor jogadora do campeonato sul-americano. Sub-20 em 2016. Maquiagem no saque. Bom saque para cima da Aninha. Olha o Pinheiros tentando reagir aí. Olha essa bola. Vai caindo, vai caindo. Amigo, um terror. Oitavo ponto. E aí o Duda Nunes vai parar, né? Para dar uma freada aí no saco do Pinheiro. Mas é o que a gente tem que fazer. A bola do meio, ao invés de a gente queimar estourado, a gente vai queimar de tapinha para poder sair. Porque mesmo com bola na mão, ela está abrindo um pouquinho mais. A Pacchiardi, lembra, deixa ela ir para a diagonal. Deixa que a nossa defesa de posição 5 na de bem-entrada, a marcação dela e da canhotinha que entrou, a gente vai começar marcando bola, deixa a bola no meio das mãos ali para ver. Principalmente se você estiver sozinha, não precisa jogar para dentro. Abre um pouquinho só o braço, deixa a bola passar dentro, mas abre a gente tocar. A gente está com muito boa bola de tocar e contra-atacar. Vamos lá. Agora você que logo mais, a partir de 9h30 da noite, tem Taubaté e Minas, Superliga masculina. Narração do Jader Rocha, comentários do Carlão. Amanhã, 9h30 da noite, no Esporte Averroes, tem Minas e Sesc Rio. Aí a Superliga Feminina para você. Maria Alejandra faz o levantamento, olha o bloqueio, pegando ali o ataque da Sara, é ponto do Pinheiros. O Pinheiros vai melhorando, jogando muito abaixo do que pode, no confronto, a gente sabe ter paciência, o confronto é equilibrado, mas a equipe do Pinheiros ainda não apresentou aquilo que dela se espera, o volume de jogo, jogar um pouquinho melhor. 14h09, Alejandra fez o levantamento, inverteu o bala, tá pro bloqueio, contra o ataque do Pinheiros, Érica, trabalha o levantamento, e muito bem para o meio, com a Camila Paracatu. Oitavo ponto da Paracatu, depois da boa passagem, pelo saque da Pacchiard, dando continuidade, fazendo a equipe de Curitiba jogar, cedendo em erro, para a equipe curitibana. Taparica. Jucarrijo, com a número 13, no lugar da Maria Alejandra, da equipe do Curitiba. Troca de levantadoras. Pacchiard, 14h10. Aí, Jucarrijo faz o levantamento, dificuldade, contra o ataque do Pinheiros, Érica, trabalhou com o Paracatu, cobertura funcionou da Thalia, Jucarrijo para Thalia, atacou no corredor, deu defesa, excelente, o rali contra o ataque, tá parado. Toque na rede. Toque na rede da equipe de Curitiba, décimo primeiro ponto do Pinheiros, 14h11. defesa da Juju Perdigão, na paralela ali, propiciando mais um bom contra-ataque, melhora definitivamente, no jogo, a equipe do Pinheiros. Saque da Pacchiard, vamos rever aí, vai de mexer um pouquinho, Pacchiard no saque. O Carrijo faz o levantamento, dificuldade para a Thalia, lá vem contra o ataque, Érica, Lohane, o bloqueio pegou, ataque da Lohane, sai comemorando o Saraponto, de Curitiba. E comemora muito a equipe de Curitiba, porque o Pinheiros vinha chegando ponto a ponto, fazendo uma boa sequência, diminuiu bastante a diferença, que chegou a ser de quase 10 pontos nesse segundo set. Gigante o bloqueio ali com o Saras e a Sabrina, né? Décimo quinto ponto, 15h11. Thalia. Vamos saque da Thalia. Érica, levantamento lá para a ponta, fora de tempo, bola está em jogo, salvou a Sabrina, viu o Carrijo faz o levantamento, a Sara é bloqueada. Sai vibrando Camila Paracatu, é ponto do Pinheiros, é o décimo segundo ponto. O bom no ponto da Camila Paracatu, ela é a principal pontuadora do jogo, nesse terceiro set, fez dois pontos de bloqueio e um de ataque. 15h12. Cai para três, a vantagem da equipe do Curitiba, já foi uma vantagem mais confortável. Saque da Camila Paracatu. Ficou na rede o saque da Paracatu. Décimo sexto ponto de Curitiba, 16h12. Primeiro sete, deu Curitiba 25 a 18. Vai ter mexido aí, Caparica. A Vivi Brown está em quadro agora e saiu com a número 10, a Vivi Góes. 16h12, quatro pontos a vantagem de Curitiba, Vivi Brown no saque. Sacou Vivi. Bom saque da Vivi. Érica faz o levantamento, Lohaina, bloqueia a Mortece, Vivi Brown cobre. Juca Ríde faz o levantamento, Sara, cobertura da Sara, a bola não passa para o outro lado, é ponto do Pinheiros. Décimo terceiro ponto do Pinheiros, 16 a 13. O que vai desperdiçando oportunidades agora é a equipe de Curitiba. Bola de um bom contra-ataque, deixando o Pinheiros encostar o sete passa a ser perigoso. Uma vantagem que chegou a ter, confortável, caiu para apenas três pontos. Lohaina. Bom saque da Lohaina. A linha, Juca Ríde faz o levantamento, que diagonal, que troquente a Sabrina para virar essa bola. Ela é a principal atacante da equipe de Curitiba, tem oito pontos no jogo, entrada de rede muito bem. O segundo bloqueio da Sara Ellen, grande bloqueadora. Ela passa ali entre as mãos da Sara Ellen. 17 e 13. Sara. Bom saque da Sara. Érica faz o levantamento. Que avião, hein? Bateu que indo para trás, desequilibrada. E mais um passe na mão, uma recepção das mãos da levantadora Érica. E no levantamento, acho que errou um pouquinho na precisão. A bola ficou um pouco fora da rede ali para a Priscila, mas não dá para o Pinheiros continuar errando dessa forma, não. 18 e 13. Sara. Bom saque da Sara. Érica faz o levantamento. Não derrubou Sara Ellen. Lá vem contra-ataque. Ju passa. Érica. Sara Ellen atacou para fora. Vamos ver. Arbitragem. Bola fora. Sem toque no bloqueio. Décimo nono ponto de Curitiba. 19 e 13. Tempo pedido. Tempo do Sérgio Negrão. Hum, é difícil, hein? Jogando melhor, mas ainda estamos errando demais. Não ataca para fora. Nos 19 pontos, 8 e erra os nossos. Aí, assim, tem muito o que fazer. O desequilíbrio está aí. Vamos melhorar de novo. Eu quero assim, é sempre aberto. China, pipe e ponta rápida. Priscila, vindo para dentro, porque a meio lá é mais lenta no deslocamento. Vamos embora. Vamos. Resumiu bem o Sérgio, né? Vem falar a questão dos erros e exatamente a diferença do jogo. A equipe do Pinheiros está tendo que suar para fazer os seus pontos e vai cedendo para a equipe adversária, né? A vantagem chegou a ser de 3. O Pinheiros melhorou no 7, mas depois deixou a equipe do Curitiba abrir novamente. Patrícia aqui pede para você, Fábio, mandar um beijo para a mãe dela, a senhora Maria Clara, que está costurando e assistindo o jogo. Ela consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Um beijo para a Patrícia e para a mamãe Maria Clara. Um beijo para todas ligadas aqui no EsporteV. Passa na mão, Érica faz o levantamento lá para a ponta. De novo, hein, Priscila? De novo, Priscila. Atacou a mesma bola praticamente com o mesmo posicionamento e jogou para fora. Ponto de graça para o Curitiba, 19 e 13, olha lá. Veio que caindo para trás, aí jogou para fora. E segundo arbitragem não tocou no bloqueio. Bom saque complicando a recepção. 21º ponto do Curitiba, 21 a 13. A bola foi no meio da quadra, né? A Paciade para um pouquinho mais de espaço. Uma quadra fica muito grande ali para a Líbero e o Juju Perdigão. 21, 13. Érica faz o levantamento. Que levantamento da Érica ajeitou para a Lohaina, hein? Como ela ajeita essa bola para a Lohaina que veio na parte. Olha só, olha como ela faz esse levantamento para a Lohaina. Olha lá, ajeitadinha a Lohaina desce o braço. 21, 14. Júlio Carrijo faz o levantamento de dificuldade para a definição da Sabrina. A arbitragem parou e deu um taco na rede. Sabrina tocou na rede antes da definição do ponto. A Lohaina ficou muito colada na rede, um pouco baixa, não tinha muito o que fazer. Ela tentou inclusive frear ali, mas invadiu. Invadiu, invadiu. Não tocou na rede, mas invadiu. Antes da definição da jogada. Priscila. 21, 15 para o Curitiba. Sacou Priscila, bom saco da Priscila. Júlio Carrijo faz o levantamento. Sabrina. Sabrina ataca mais uma, bota para baixo o vigésimo segundo ponto do Curitiba, 22 a 15. O Pinheiro está com muita dificuldade de colocar essa bola no chão e pelo lado do Curitiba nenhuma. acho que a bola tocou no bloqueio, aparentemente a bola é fora, mas há um desvio no bloqueio. Curitiba segue rodando as suas bolas sem nenhuma dificuldade. 22, 15 saque da Sabrina. Érica Pacchiardi toca no bloqueio, não volta, partiu atrás e Vibrão não conseguiu se recuperar. Conta do Pinheiros. E o Sérgio Medrano já mudou praticamente o time inteiro, foi tentando buscar alternativas para que o Pinheiro sai desse momento difícil, um sete abaixo na primeira parcial, nesse segundo sete, um sete esquisito. O Pinheiro começa muito mal, faz um jogo de recuperação e depois cede mais pontos ainda para a equipe de Curitiba. Saraelen, Monsagra Saraelen, Vivi Brown recebeu, Ju Carrilho faz o levantamento, Thalia, a bola desceu no bloqueio. 23º ponto de Curitiba, 23 a 16. É o sétimo da Thalia, o principal pontuador desse segundo set pela equipe Curitiba. mais uma troca aí de Vivi. Voltou a Vivi Góes, a Vivi Brown foi para o banco. Cléa, 23 a 16. Érica faz o levantamento, Paracatu deu defesa, Ju Carrilho ajeita o levantamento, Thalia, aproveita o contra-ataque. 24º ponto de Curitiba, 24 a 16, sete pontos para a equipe da capital paranaense. 24 a 16. Érica, Pacquiarde deu defesa, linda defesa, Cléa ajeitou, ataque da Thalia, cobertura funcionou, Érica lá para a ponta, para Pacquiarde, toca no bloqueio, essa bola não volta, não recuperou a Sara. 17º ponto do Pinheiros, 24 a 17. Ainda é sete pontos para a Curitiba. Entrou bem no jogo a Pacquiarde, uma das mexidas feitas pelo Sérgio Negrão, das que funcionaram bem a Pacquiarde ali na entrada de rede. saque da Érica, para cima da Thalia, Ju correu, Thalia está longe, toca no bloqueio, bola está em jogo, Érica ajeitou o levantamento lá para a ponta, Pacquiarde, toca no bloqueio, não volta mais. Está fechado o segundo set, 25 a 17 para a Curitiba, abre dois sets a zero a equipe de Curitiba, o intervalo é rapidinho, já já o terceiro set para você. Sport TV, somos todos campeões. Superliga Feminina, temporada 2019-2020, ginásio do Esporte Clube Pinheiros em São Paulo, dois sets a zero para o Curitiba, 25 a 18 e 25 a 17. Vamos dar uma olhada nos números do segundo set para você que se liga aqui no Canal Campeão. Vai pintar na sua tela os números do segundo set com vitória de Curitiba, 25 a 17. Pontos de saque, 2 a 1 Curitiba, pontos de bloqueio, 5 a 2 Curitiba, pontos de ataque, 12 a 5 para o Curitiba, em erros, 9 a 6 para a equipe do Pinheiros, 23 minutos e 35 segundos e 7, totalizando 47 minutos e 33 segundos de partida, Fabi. O Pinheiros ainda não conseguiu jogar, nessa partida, não conseguiu de forma alguma, a não ser uma pequena reação ali, a partir do décimo ponto, numa boa sequência da Pacchiard no saque, a equipe demonstrou um certo poder de reação. O Sérgio Negrão tentou mudar de todas as formas, trocou ponteira, levantadora, enfim, tentou mudar a sua equipe da forma de jogar, mas não surtiu muito efeito. Apenas a Pacchiard que entrou e deu uma melhorada no ataque, na entrada de rede, mas Curitiba segue bem nos bloqueios, jogando uma partidaça até o momento, muito constante, dando sequência no saque e tendo sucesso nas extremidades. Sabrina, muito bem no jogo, é a principal pontuadora da equipe com 9 pontos, a Thalia jogando muito bem, foi o destaque nessa segunda parcial, tem 8 pontos no jogo, e a Sara, a oposta, a canhotinha, que vem jogando bem, ou seja, as três jogadoras de extremidade, o tripé de extremidade de Curitiba, jogando muito bem. Vamos para o início do terceiro set, no saque Priscila. Começa no saque, o time do Pinheiros. Sacou Priscila, está valendo. Juca Rijo faz o levantamento, está aqui pelo meio, deu defesa, Pacchiardi tem a chance, não passa do bloqueio, o cobertura funcionou, a bola está em jogo, a linha, Juca Rijo, trabalha bem pelo meio, Vivigóes, botando para baixo o primeiro ponto do terceiro set de Curitiba, 1 a 0. 1 a 0 Curitiba, terceiro set. Olha que pancada, agora virou essa bola, a Lohaina. Não virou nada, foi bloqueio, a bola foi no chão, segundo ponto de Curitiba, 2 a 0. E o Sérgio mantém as mudanças, Lohaina começa jogando nesse terceiro set. 2 a 0. Hum, fora de tempo, e a Camila Paracatu, ela subiu numa bola, fora de tempo, e acabou conseguindo consertar. Primeiro ponto do pé, olha só o que aconteceu. Rubiu a defesa de Curitiba nessa. Tinha um 3 na mesma jogada, ninguém acabou tomando a decisão de ir nessa bola. Uma bola que acaba não tendo dono, né, Eusébio? É de quem falar, de quem assumir a jogada, que era uma largada previsível. Fizeram uma cerca, e a bola acabou caindo. Saque da Camila Paracatu. Bom saque da Camila, teve que correr a Ju, ficou difícil, vai voltar de graça, vai trabalhar o Pinheiro, Sabrina. O levantamento, Lohaina, bloqueia, amortece, Leara trabalha o levantamento, aqui para a ponta, Pacquia, e arde, derrubou. Empata o Pinheiro, tudo igual, 2 a 2. Tem uma pergunta aqui, do César Eduardo Dudu, né, ele está de outros jogos nessa rodada, só tem um jogo encerrado. a vitória do Praia Clube, para cima do vôleibol, 3 a 0, 25, 20, 27, 25, 25, 15. Olha a Sara, entrando quente para essa bola, olha a Sara. Terceiro ponto de Curitiba, neste terceiro set, 3 a 2. Em andamento, Osasco e Flamengo, e o primeiro set foi disputadíssimo, Osasco venceu 27 a 25, está vencendo o segundo, 18 a 16. 3 a 2. Liara, faz o levantamento, o Pacchiardi atacou para fora, e abre atrás, diz que não tocou em ninguém. Quarto ponto de Curitiba, neste terceiro, 7, 4, 2. E não tocou em ninguém não, belo trabalho da nossa equipe aqui, os passinhos que ficou, na paralela, o Juca Rijo acaba tirando a mão, e saindo dizendo que não, foi honesta ali a Juca Rijo. 4 a 2, a bola passou depois no saque. Quinto ponto de Curitiba, 5 a 2 neste terceiro set. Que atuação da equipe do Curitiba até aqui. Muito bem, na partida, agora foi um lance de sorte, um desvio na rede, acabou fazendo com que a Liara não conseguisse reagir para essa bola. 5 a 2, agora erro no saque da Sara. ponto de Graça aí para o Pinheiros, é o terceiro ponto de Pinheiros. Lohaina. Sacou Lohaina. Juca Rijo faz o levantamento, que ataque agora, não derrubou ali a Sabrina. Juca Rijo de novo para a Sabrina, dificuldade para ela na largada, a cobertura funcionou, contra-ataque, tentou passar a Priscila, Juca Rijo, Clare, bloqueio, marca Clare, a bola está em jogo, parou a arbitragem, parou, deu o quarto toque. Esse é o quarto toque, é ponto de Pinheiros. Quarto ponto de Pinheiros. Hum, sei não, hein? É difícil, é difícil. 5 a 4. Lohaina no saque. Juca Rijo faz o levantamento, Clare, trabalhou bem a central. Ponto de Curitiba, 6 a 4 Curitiba, nesse terceiro set, Curitiba vencendo o jogo por 2, 7 a 0. É o quarto ponto da Clare, essa bola por trás ali, o Duda fez uma troca de levantadoras, troca simples, deixou a Juca Rijo, que entrou no set passado, permaneceu e começa bem essa terceira parcial, no lugar da Maria Alejandra. Sacou Sabrina. O levantamento, Lohaina comete o erro no ataque, é ponto de graça para Curitiba, é o sétimo ponto, 7 a 4, Curitiba no terceiro set. Esse tipo de erro que eu acho que o Sérgio vem falando nos pedidos de tempo, bola meia batida, jogada onde você não está forçando muita coisa, você está apenas cedendo para o seu adversário, fazendo com que o seu time jogue cada vez mais com a guarda baixa, o Pinheiros não consegue reagir. Sabrina, bom saque da Sabrina, Liara, faz o levantamento, Lohaina, deu defesa, ela vem contra-ataque, Juca Rijo trabalhou com o Clérida, e o defesa lá no fundo. Pacchiardi, linda defesa da Aninha, Juca Rijo trabalha contra-ataque, desceu o braço, Sabrina, para fazer o oitavo ponto de Curitiba, 8 Curitiba, 4 Pinheiros. Olha esse ataque espetacular, a Lúcia aqui está recuperando aquela jogada que tinha ficado, tinha ficado na dúvida, e passou realmente, está um toque na Pacchiardi ali, ataque intenso da Sabrina, mas tem que abraçar a Aninha, Líbero da equipe de Curitiba, fez uma defesaça, moviu o Sérgio Negrão. A jogada é a mesma, pode abrir, pipe, ponta, mas assim, tem que vir com pegada, fica dando tapinha, elas vão vir, e contra-ataqueada de pau em cima da gente. Pô, gente, vamos mais, estou pedindo mais atitude, nossa, vamos para cima delas, pô. Vou, 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 o ataque pode dobrar para a China. Se passear, pode. Saque da Sabrina. 9h30 da noite no Sport TV 2, tem a Superliga Masculina, Taubaté e Minas. 8-4 Curitiba, Sabrina no saque, bom saque da Sabrina, buscou ali a Priscila, o levantamento, não consegue derrubar a Sarah Ellen, lá vem contra-ataque, tem a Shum, pegou muito mal na bola, jogou longe ali a Sarah. Ataque com desequilíbrio, sexto ponto do Pinheiros, quinto ponto do Pinheiros, perdão, 8-5. Ju Carrilho passa na mão, Clare não derruba. Contra-ataque do Pinheiros, marcação da bola da Priscila, invadiu, invadiu. Deu mole ali a Sarah Ellen. Precipitação, acabou se tentando definir, e se precipitou a Sarah Ellen, depois uma boa cobertura, ficou no limite ali a bola, o time está jogando tão abaixo, que é a tentativa de fazer com que essa bola vá para o chão, seu time some pontos, e realmente invadiu a Sarah Ellen. 9-5, bom saque, teve que correr a Priscila, passou o Ju Perdigão, Ju Carrilho faz o levantamento, olha para a ponta, Thalia bloqueia, amortece, bola está em jogo, levantamento da Liara, atacou firme para virar essa bola, Priscila é ponto do Pinheiros. Hora de reagir agora, não dá para ficar esperando, a equipe de Curitiba faz uma partida sensacional, passe ruim ali da Líbero, o Ju Perdigão, e mesmo assim a equipe do Pinheiros teve outra chance de fazer esse ponto, na entrada de rede ali com a Priscila. Hora de reagir agora, porque a equipe de Curitiba, eu repito, está fazendo uma partida espetacular até o momento. 9-6, Sarah Ellen no saque, bom saque da Sarah Ellen, para cima da Thalia, levantamento para ela, atacar e para ela definir. A primeira teve desvio, décimo ponto de Curitiba, 10 a 6. A partida faz a Thalia também. Entregando, passe nas mãos da Gil Carrillo, rodando as suas bolas na entrada de rede, dessa vez contou com desvio no bloqueio da Liara. Quatro pontos de vantagem para Curitiba. Gil Carrillo sacou. Liara faz o levantamento, foi bloqueada no ataque do fundo, a Lilo Reina. Décimo primeiro ponto de Curitiba, 11 a 6. Acho que nem passou essa bola da Lilo Reina. Já. Pois não, Caparica. Entrou com a Clarice, com a número 11 na equipe do Pinheiro, saiu com a número 13, a Lilo Reina. Realmente não passou essa bola da Lilo Reina, e ela é substituída. no carrinho de bom saque. Priscila atacou para fora, mas deu desvio ali a arbitragem. Então é ponto do Pinheiros, sétimo ponto. E o Sérgio Negrão segue mexendo, agora coloca a Clarice de oposta, para lembrar para quem acompanha a Superliga desde o início, a equipe perdeu uma das suas principais jogadoras, a Ednara, que vinha para ser uma das grandes pontuadoras da equipe, teve uma lesão no joelho, vai tendo que se reinventar. A equipe do Pinheiros, o Sérgio Negrão vai tentando mexer para achar alguém definidora das bolas altas. O ataque para fora da Priscila, ponto de graça. Desce no segundo ponto de Curitiba, 12-7. Pois é, Biom. Pois não, Caparica. Sobre a Ednara, uma lesão grave no joelho esquerdo, rompeu o ligamento cruzado anterior, vai fazer cirurgia amanhã. E está de fora da Superliga nessa temporada, né? Vamos torcer aí para que ela volte com tudo na próxima temporada. É uma pena, né? Paracatu, bloqueio amorteceu, o bala está em jogo, Sara. Vai ter que passar a linha, vai trabalhar o Pinheiros, Paracatu. Liara faz o levantamento, tentou a bola curtinha ali, é Clarice. Ponta do Pinheiros. Clarice vai tentar fazer um pouco da sua experiência, ela começou como titular, mas na entrada de rede, vinha de uma excelente atuação, mas vai ter que se desdobrar aí, porque a equipe de Curitiba está jogando muita bola. 12-8. saque da Priscila. Saque da Priscila. para cima da Sabrina. Sabrina vai para o ataque, o bloqueio pega o ataque da Sabrina. é o Paracatu. É o quarto ponto de bloqueio da Camila Paracatu no jogo. Liderando esse fundamento, Pinheiros tem um bom potencial de bloqueio, mas até agora não vinha pontuando bem nesse fundamento, como fez, né? É o meu critério. Essa super liga. Clarice tem uma pressão no primeiro árbitro aí. 12-9. Priscila. Bom saco da Priscila. Buscou ali a Thalia. Sara. A arbitragem está dando bola boa e o primeiro árbitro está dando bola fora. Ataque para fora da Sara. Aí, o primeiro árbitro. Foi ele que está assumindo a jogada. O que parece é que quem está ali a Virgilinha tinha dado bola dentro. Então, o décimo ponto do Pinheiros. 12-10. E aí, parou o jogo duro. Volta, trabalha a bola. Lembra, está com a paquiagem aqui e as bolas quebradas. Se você estiver equilibrada e é a melhor bola sua aqui, na paquiagem pode ir para baixo. Não precisa ir para baixo, porque eu falo assim, buscando o quadro e não buscando fora da quadra. Chegou na mão essa sete, vai para definir que ela já está jogando aberta. Entra para baixo lá. Foi para uma sobreposta, se ela ficar junto com a sete, vai para dentro da quadra. O que a gente precisa? Volta, passa, empurra um pouco, aperta um pouco do lado dela agora, força ela a vir para Thalia. Adianta, entra de toque e a gente vira a bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mentira, não sei o que você está desfavido. Aí o ataque... É, é difícil, é difícil, mas não sei não. Mas está pegando um pedacinho da linha. Você vê que lá em cima no quadro, Virgilinha dá a bola dentro. Zébio. Pois não, Caparica. É, e a reclamação do Banco do Curitiba é de que a bola teria tocado em alguém do Pinheiros. Ih, rapaz, ela quebrou a recepção ali. O saque para cima da Thalia. Décimo primeiro ponto do Pinheiros, que encosta. Doze e onze. O saque sendo primordial. O Pinheiros reage nessa terceira parcial. Priscila no saque. Aquela respirada básica ali da Priscila. Sacou a Priscila. Ju Carrijo faz o levantamento. Sara não derruba. Lá vem contra-ataque, pode empatar o Pinheiros. O Perdigão faz o levantamento. Clarice! Aproveita o contra-ataque para empatar o jogo. Tudo igual, doze a doze. A categoria da Clarice. Bola alta, ela tira do bloqueio. Uma bola mais fechada na diagonal. Tira da defesa também. Segundo ponto de ataque da Clarice na partida. O jogo está empatado. Doze a doze no terceiro set. Saque da Priscila. Aninha. Ju Carrijo. Sara. Tocando o bloqueio e vai para fora. É ponto de Curitiba. O oitavo ponto da Sara. Depois de uma emperrada na rede. No time de Curitiba, não conseguia rodar. Conseguiu desafogar e tirar. A Priscila, que vinha em uma boa sequência de saque. É aquela substituição de sempre, Eusébio. A Vivi Brown enquadra justamente para sacar. Sai a Vivi Goiz. A Vivi Brown entra para sacar. Sacou a Vivi Brown. Riga amorteceu. Bola passou. Complicou a recepção de Pinheiros. Vivi Brown. Ju Carrijo faz o levantamento. Bola toca no bloqueio. No ataque da Thalia. Décimo quarto ponto de Curitiba. Quatorze e doze. Deixa eu corrigir que foi a Sabrina. Porque a Thalia achou de prender o cabelo também, né? É o décimo segundo ponto da principal pontuadora do jogo até aqui. Vivi Brown no saque. Sacou Vivi. Bom saque da Vivi. Recepção quebrada. Vai voltar de graça. Aninha. Ju Carrijo faz o levantamento. O Clare não derruba. Mas mesmo assim a bola não volta. É ponto de Curitiba. Décimo quinto ponto. Quinze e doze. Entrou bem a Vivi Brown aí no jogo. Ela chegou na última temporada na equipe de Osasco. E já entrava para fazer essa função. De cumprir ali o fundo da quadra. E sempre com um bom saque. Vivi Brown. Quinze e doze. O levantamento. Pacquiat agora botou para baixo. Décimo terceiro ponto do Pinheiros nesse terceiro set. Quinze e treze. Pacquiat que veio do Banquet. Já faz o sexto ponto dela. Entre as atacantes de extremidade. Vai se destacando ali. Na entrada de rede. Quinze e treze. Bola voltou. Olha o contrato. Que bloqueio espetacular da Clare. Pegando ali a Sarayne no mano a mano. É o nono ponto de bloqueio da equipe de Curitiba. Contra quatro. Nove a quatro nos bloqueios. Só para... Tinha falado que a Paracatu tinha quatro pontos de bloqueios. E só ela bloqueou. Pela equipe do Pinheiros. Todos os pontos feitos por ela. Diga a Caparica. Faz a inversão do 5-1. Tá? Enquadra a Valesquinha e também a Maria Alejandra. Dezesseis, treze. Liara faz o levantamento. Clarice deu defesa. Ela vem contra-ataque. Vivi Brown jogou para fora. Conto de graça para o Pinheiros. O décimo quarto ponto. Dezesseis, quatorze. Perde uma boa chance a equipe de Curitiba. Vivi Brown tentou colocar essa bola em jogo. Exagerou um pouquinho na força. e a bola acabou indo para fora. Dezesseis, quatorze. Maria Alejandra faz o levantamento. Sabrina vira para a equipe de Curitiba. Desce no sétimo ponto. E partida da Sabrina. Treze pontos para ela. Já pontuou no ataque. Já pontuou no saque, no bloqueio. Partida vai fazendo. A bola foi dentro. Nenhuma dúvida. Dezesseis, quatorze. Liara faz o levantamento. Sara Ellen jogou para fora. Ponto de graça para Curitiba. Décimo nono ponto. Décimo oitavo ponto. Dezoito, quatorze. O sexto erro cometido pela equipe do Pinheiros no terceiro sete. 2-0. Pois não, Caparica? Está aí a Lorena. Enquadra com a número quatro. Saiu com a número sete a Sara Ellen. A Lorena tem 20 anos. 1,90m. O jogador é da base também. O levantamento paciarde para fora. Mas deu bola boa. A arbitragem do Fiscal. Vai assumir o primeiro hábito. Ele não deu fora. Virgilinha deu a bola dentro. Foi igual a sua bola no fundo lá. O Fiscal marcou dentro. Eu dei bola, Clarice. O Pinheiros. Das dois lados. A jogada é China. Elas estão marcando um. Vem para dentro. De pau. Não quero ir para o corredor. Pipe. E ponta aqui aberta. Cadê a Isa? Está com a Sara aqui, né? Não. Junção é bom. E é grandona. É a Valesquinha. É, eu sei que não é a levantadora. Para quem quiser, observa o bloqueio. Assim, minha preferência. Grandona, põe para correr. Ela é lenta no deslocamento. Vamos para fora. Bora. Vamos caprichar o passe. Vamos rever o lance para a gente tirar a dúvida? E a bola foi fora. A bola está. A dúvida é se tocou no bloqueio ou não. É, não. Mas o Vigilinha aqui no canto da rede. Dá para ver que ele deu a bola dentro. O Flávio Campos, aliás, assumiu bem as duas bolas. Acho que ele foi muito bem nos dois lances. Onde os seus juízes de linha, que estão ali para tentar auxiliá-lo, acabaram errando. 19 e 14. Bom saque. Olha a dificuldade da Pacchiard. Cobertura funcionou. Lá vem contra-ataque. Alejandra lá para a ponta. Thalia não derrubou. Contra-ataque. Liara faz o levantamento. Pacchiard bloqueia. Amortece. Bom rali. Alejandra trabalhou contra-ataque. Dificuldade para passar essa bola. Cobertura funcionou de novo. Olha o bloqueio. Pegando o ataque de meio da Lorena. Esse é o ponto anterior. A bola foi fora, mas tem esse toque do bloqueio. A mão de fora da Clé. Olha lá. Pega no mínimo. No dedo mínimo dela. 20 e 14. E a área veio do fundo. O ataque da Clarice. Ponto do Pinheiros. 15º ponto do Pinheiros. 20 a 15. José Biom. Mais uma alteração. Entrou a Karina com a número 5. As informações de Anselmo Caparica aqui no Esporte TV. 20 e 15. Erro no saque. Ponto de graça para a Curitiba. 21 e 15. Nesse tipo de erro que não pode acontecer. A equipe não se permite reagir. Chegou a empatar o placar. Chegou a estar 12 a 12. Mostrava que ia ter um poder de reação essa equipe do Pinheiros. Mas não conseguiu. E não consegue dar sequência para o seu próprio time. Saque da Clare. Sacou o Clare. Um levantamento para a Karina. Recebeu a Karina. Poderia ter definido essa bola contra-ataque. Está ali. A bola está com o bloqueio. Amortece. Veio do fundo o Pacchiardi. Deu defesa. Mas essa bola não volta mais. É ponto do Pinheiros. Que pancada da Pacchiardi. Que apetite da Pacchiardi. Essa bola foi meio fundo. Acho que ela brava também. Com baixo desempenho do seu time. O bloqueio triplo. Não tinha ninguém na entrada de rede. Uma jogada meio previsível. Só tinha ela para atacar. Bateu com raiva essa bola a Pacchiardi. Em cima da Sabrina. Que caiu para trás. Alteração no Pinheiros, companheiro. Exatamente. Já voltou a Sara Ellen para a quadra. A Lorina com a número 4. Saiu. Sara Ellen com a 7. sacando aí, Eusébio. 21-16. Sacou Sara Ellen. Maria Alejandra faz o levantamento lá para a ponta. Talia foi para o corredor. 22º ponto de Curitiba. 22 a 16. Faz a inversão do 5-1. O técnico Duda. Mas entrou a Juca Richo e também a Sado. Desfaz a inversão, né, Eusébio? É isso aí. Você está ligado, Capari. Saque da Juca Richo. Sacou o Juca Richo. Que trabalho de levantamento ali. A Camila Paracatu arredondou, botou para baixo, levantou a Liara, Paracatu arredondou. É ponto do Pinheiros. A Liara tem muita confiança na Paracatu. Aliás, essa dupla vem funcionando muito bem. Na partida de hoje, a Liara alternou ali nos levantamentos com a Érica. Mas essa bola, normalmente, ela tem um bom entrosamento nessa bola china. 22 a 17. Sacou o Liara. Juca Richo com uma das mãos. Acabou dando certo com a Vivi Góes. E tudo segue dando certo para o lado de Curitiba. A Aninha vai abraçar ali a Juca Richo. A recepção ficou muito colada na rede. Ela fez um excelente trabalho, salvando praticamente uma recepção complicada. E a Vivi Góes, uma largadinha. Pegou mal na mão e, mesmo assim, conseguiu vencer a defesa do Pinheiros. 23 a 17. Thalia! Ace da Thalia! 24 a 17. Curitiba tem a bola no jogo. Curitiba tem o match point. Olha o bom saque. Paracatu atacando mais uma boa bola pelo meio. Décimo oitavo ponto do Pinheiros. 24 a 18. Ainda com o match point Curitiba. Bola na mão ali da Liara, né? Para o ataque da Camila Paracatu. Tentou salvar a Thalia. Não deu. Karina no saque. Saque da Karina. Bom saque para cima da Aninha. Ponto do Pinheiros, décimo nono. O saque viaja. Bem a Karina tentando resistir, né? Placar. Ainda tem uma boa vantagem a equipe de Curitiba, mas vai ter que tentar justamente nesse fundamento aí. Forçar um pouquinho o saque. Karina, 24 a 19. Sacou Karina. Bola passou. Juca Rijo faz o levantamento. Veio o ataque da Sabrina de defesa. Juca Rijo. Inverteu. Sara! Para fechar o jogo, vitória de Curitiba. 3, 7 a 0 para Curitiba. 25 a 18. 25 a 17. 25 a 19. Curitiba conquista sua terceira vitória seguida na Superliga Feminina. E agora 3, 7 a 0. Fora de casa para cima do Esporte Clube Pinheiros. Fabi, que vitória da equipe de Curitiba, hein? E a atuação. Olha o placar, gente. Olhar o placar. Nenhuma chance para a equipe do Pinheiros. Jogou muita bola. Difícil deve ter sido para a nossa internauta aí. A galera escolher. E deram para a Ninha. Fez um partidaço. Partidaço, né? Equipe toda. Era fechar o olho. Dá para qualquer uma, viu? Porque jogou muita bola a equipe de Curitiba. E a Ninha, espetacular nas defesas. Subiu bastante bola ali. Contribuiu demais para o volume de jogo da sua equipe. E que vitória, José. Antes do jogo, a gente falava de um jogo equilíbrio. Mas não foi o que a gente viu nessa partida de hoje, não. Curitiba sobrou. E o Pinheiro jogou muito abaixo do que pode nessa partida. É, quem está encaminhando uma vitória para ter 7x0, né? O Osasco, né? O Osasco ganhou o primeiro set do Flamengo. 27x25. Ganhou o segundo 25x23. Só no limite lá, né? Sets equilibradíssimos. E nesse momento, o Flamengo vai vencendo o terceiro set para cima de Osasco. 12x9. Aí a festa das jogadoras de Curitiba com a vitória por 3x7x0 para cima do Esporte Clube Pinheiros. Curitiba conquistando a sua terceira vitória seguida aí nessa Superliga, nesse primeiro turno da Superliga. Na quadra com o Anselmo Caparica. Conversar aqui com a Aninha. Pode mandar o recado que eu ataquei a Aninha. Levou o prêmio Viva Vôlei. A Fabi estava contando a sua história, né? Que você teve lesões nos joelhos e que a Arlene foi muito importante para essa mudança. Você que era atacante, virou líbero. Queria que você contasse um pouquinho dessa história. E, poxa, estar aí com o troféu de melhor jogadora da partida, depois de uma vitória muito convincente contra o Pinheiros. Oi, boa noite a todos. Então, eu jogava como atacante e aí acabei lesionando os dois joelhos. Tive que fazer três cirurgias. E foi graças a ela que eu estou aqui hoje. Ela foi um papel essencial na minha carreira. Ela não desistiu. Ela falou assim, você vai parar de atacar e vai virar líbero. E eu vou te ajudar nisso. E ela me ajudou com a cirurgia. Agradecer também o doutor Nardelli, que também custou com tudo. E graças a eles aí que foram anjos da minha vida, eu estou aqui hoje. Eu queria que você falasse, Aninha, sobre o jogo de hoje. Vocês imaginavam chegar aqui na casa do Pinheiros e ter uma vitória tão impressionante como é? 3x3, 7x0, com sobras até. Sim. Ah, a gente esperava muito um jogo difícil. As duas equipes são bem equilibradas. A gente tem um confronto muito direto. E a gente esperava... A gente estudou muito a equipe delas. Porque a gente sabia que ia vir em pedreira. E graças a Deus, com a tática que a gente achou melhor para o jogo, a gente conseguiu aí esses três pontos importantes para a gente. Muito obrigado. Parabéns pela vitória. Parabéns pelo trofão. Bem-vindo, amor. Bem-vindo a todo mundo. Tchau, tchau. Tá dado o recado, Eusélio. Legal. É a alegria da Aninha. Melhor do jogo. Aí você escolheu. É a melhor do jogo. A Aninha da equipe de Curitiba. Está aí a Maria Alejandra na imagem. Levantadora de Curitiba. Camila Paracatu. Central do Esporte Clube Pinheiros. Vou conversar aqui com a Camila. É vontade, companheira. Vou conversar aqui com a Camila Paracatu. Camila, o que não funcionou hoje, né? Parecia que a equipe estava um pouquinho... Tem a questão do cansaço, que o Sérgio Negrão, inclusive, falou bastante, mas dá para colocar na conta disso ou, de fato, a equipe não se encontrou hoje? Não. Acho que o cansaço, quando a gente entra ali, a gente esquece, né? A gente treina todo dia para isso, né? Para a gente estar preparado para o jogo. Eu acho que faltou atitude mesmo, postura. A gente não pode começar os jogos da maneira que a gente está começando e simplesmente não reverter isso. Acho que isso também é muito reflexo do treino, sabe? A gente tem que se cobrar mais nos treinamentos, porque senão vai refletir nos jogos e não é o que a gente quer. Hoje foi um... Acho que foi o nosso pior jogo, eu acho, talvez. E vamos batalhar aí para que isso não aconteça novamente. Muito obrigado, viu? Está aí a Camila Paracatu, dá para ver que realmente muito chateada, uma derrota dolorida para a equipe de Pinheiros. É que fala da Camila Paracatu, muito bacana a atitude dela, foi talvez o principal destaque da equipe, depois, diante de um jogo tão ruim, tão abaixo. E é isso, né? Se cobrar nos treinamentos, os problemas a gente se resolve no treinamento, na quadra. Bacana a atitude da Camila Paracatu. Olha, às nove e meia da noite, você acompanha aqui no Sport TV 2, Taubaté e Minas, Superliga Masculina, narração do Jader Rocha e os comentários do Carlão. Amanhã, a partir de nove e meia da noite, você acompanha a Superliga Feminina no Sport TV 2, Minas e Sesc Rio, jogaço, hein? Aliás, dois grandes jogos para você acompanhar hoje ainda e amanhã à noite, no sabadão, nove e meia da noite, Minas e Sesc Rio. São as emoções da Superliga, temporada 2019-2020. Agradecemos aqui a Fabio Anselmo Caparica, você, telespectador do Sport TV, que participou com a gente na hashtag Vôlei no Sport TV. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela atenção. Forte abraço a todos e até o próximo encontro do Sport TV. Somos todos campeões! Vôlei no Sport TV. 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 Obrigado.